Música Boa tarde meus amores, como que vocês estão? A Profinati está muito bem e hoje nós começamos a nossa videoaula de quinta-feira, dia 23. Quem é que está ansioso para se ver? Porque hoje é o último dia que nós vamos mostrar as fotos muito lindas de vocês. Então quem não apareceu até agora vai aparecer hoje. Isso mesmo, quem é que está ansioso? Ei, a Profinati está muito ansiosa para ver os amigos que vão aparecer hoje. Vamos ver quem vai aparecer? Ah, como é bom ter amigos. Amigos para brincar e para conversar comigo. Para gargalhar e me ajudar, por isso eu digo. Ah, é muito bom saber que tenho bons amigos. Mas que gostosa amizade. Depois da escola vou-me embora e bate uma saudade. Mas é assim mesmo quando tem cumplicidade. Fica junto todo o tempo de felicidade. Agora eu vou abraçar... Chá comigo! Meus amigos de verdade. Agora eu vou abraçar... Chá comigo! Meus amigos de verdade. Abraço bom e aperto. Amigo, eu te quero sempre perto. Abraço bom e aperto. Amigo, eu te quero sempre perto. Ai, que saudade! E a Profinati reveu todos vocês essa semana, né? Ela viu vocês e está com muita saudade. Está com mais saudade ainda depois de ver cada rostinho de matar um pouquinho dessa saudade. Tomara que nós voltemos logo, logo. Não é mesmo? Então vamos fazer uma oração pedindo isso para Deus? Vamos? Vamos pedir muito, 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 muito. Vocês orem aí na casinha de vocês para a gente voltar logo, para a gente matar essa saudade. Então vamos fazer uma oração muito linda. Vem juntinhos. Chama a família. Chama a mamãe, chama o papai, chama o mano, chama a mano. Chama todos os amigos aí da casinha de vocês. Chamaram? Ah, então tá bom. Então vamos começar? Mãozinha de oração. Ensine a mamãe e o papai aí. Mãozinha de oração. Fechando os olhinhos. Bondoso Deus, hoje eu vim me pedir para que esse tempo ruim passe logo, passe rápido, para que a gente possa rever nossos amigos, não só por fotos, mas sim pessoalmente, que a gente possa abraçar, beijar e matar essa saudade que está em nós. Abençoe a minha família, abençoe meus amigos, as profs, em nome de Jesus. Amém! E na nossa atividade de hoje nós vamos falar sobre as diferenças. Vocês lembram dos personagens Neil e a amiga do Neil? Vocês lembram? Então olhem bem para eles. Eles são iguais? Não, não são iguais. Que cor que é o cabelo do Neil? É preto. E o dela? É marrom. E a cor de pele dos dois são iguais? Não. O tom do Neil é mais claro e o tom da menininha é mais escuro. E o cabelo, qual deles é cacheado? O da menininha. E o do Neil, ele é como? Ele é liso. E quem é que tem cabelo grande? A menininha. E quem é que tem cabelo curtinho, bem arrepiado? O Neil. Vocês viram só? A gente não tem cabelos iguais, não é mesmo? E a nossa atividade de hoje vai ser essa. Vai ser fazer um cabelo do seu amigo. Vocês vão lembrar de alguém lá da escolinha. Vocês vão escolher. Isso mesmo. E vocês vão desenhar a carinha deles. A Profinati vai ensinar. Vamos lá? Nós vamos precisar de folha de ofício, giz de cera, uma canetinha preta, tesoura, cola e papel crepom com cor de cabelos. Primeiro, a Profinati vai começar pegando uma caneta preta e fazendo dois rostinhos na folha, mas sem o cabelo. Fazendo um pouco do corpinho. E depois de fazer o corpinho, nós vamos fazer os olhos. Vocês podem notar, um olhinho é bem grandão e tem uma boca bem grandona. Já o outro rostinho, o olhinho é menor, o narizinho é menor e a boquinha também é menor. Porque isso quer dizer que nós somos diferentes. Nem todo rostinho é igual, né? E agora, depois de fazer os rostinhos, nós vamos pintar. Vamos pegar o giz de cera e pintar do seu jeitinho. A Profinati pintou de um jeito e vocês vão pintar do jeito que vocês escolherem. Olha só, a menininha vai ter olhos azuis e o menininho olhos castanhos, pessoal. Agora nós vamos fazer o tom de pele. O menininho vai ter a pele mais clara. Já a menininha vai ter a pele mais escura. Então, com o seu tom de pele. Todos nós temos diferenças e os nossos amigos também são diferentes. Eles não são iguais a nós, não é mesmo? Meus amigos de verdade Agora eu vou abraçar o cheque comigo Meus amigos de verdade Abraço, bom e aperto Amigo, eu te quero sempre perto Abraço, bom e aperto Amigo, eu te quero sempre perto Abraço, bom e aperto Amigo, eu te quero sempre perto Abraço, bom e aperto Amigo, eu te quero sempre perto Agora a gente vai pintar a roupinha das crianças A menininha, a Profinati, pintou a roupinha dela de rosa, pessoal. Olha só que lindinha que vai ficar Agora a Profinati vai pintar a camiseta do menino A Profinati escolheu a cor azul Mas muita gente gosta da cor verde, da cor laranja, da cor rosa, da cor vermelha A Profinati, a cor preferida dela é vermelha A Profinati já falou em outras aulas, né? E assim ficou os meus dois amiguinhos Agora a Profinati vai pegar o papel crepom Vai recortar tiras Essa parte é a mamãe e o papai que vão ajudar A tira preta, a Profinati vai fazer o cabelo da menina E a tira laranja, ela vai fazer o do menino Com a tira preta, a Profinati vai fazer bolinhas de papel crepom Porque a menininha vai ter cabelo crespo E tem que fazer bastante bolinhas de papel crepom A Profinati rasga e amassa fazendo uma bolinha Agora que a Profinati já está cheia de bolinha A Profinati vai passar cola no papel E vai colar as bolinhas Formando o cabelo Do jeitinho de vocês A Profinati fez assim Amigo eu te quero sempre perto Abraço, olho e aperto Amigo eu te quero sempre perto Abraço, olho e aperto Amigo eu te quero sempre perto Abraço, olho e aperto Amigo eu te quero sempre perto Amigo pra brincar e para conversar comigo Para gargalhar e me ajudar Por isso eu vivo Agora a Profinati vai fazer o cabelo do menininho A Profinati está só rasgando o papel crepom laranja A Profinati não está fazendo bolinha Porque o cabelinho dele vai ser arrepiado Depois de rasgar bastante Vamos passar cola na cabecinha do menininho E vamos colar os papéis crepons rasgados em cima Desse jeito Vocês vão fazer do jeitinho de vocês E a Profinati fez assim E olha só como é que ficou os dois Que lindos! Essa foi a nossa videoaula de hoje Espero que vocês tenham gostado muito E não esqueçam Amanhã tem uma celebração Lembram? Sexta-feira lá na nossa escola tinha celebração E aqui nas videoaulas também tem Então vocês não podem perder Que amanhã vai estar muito legal Vai participar todas as profs E vocês não podem perder Que ficou muito legal Muito divertido Muito engraçado E muito carinhoso Tenho certeza que vocês vão adorar Não esqueçam Amanhã celebração Combinado? Então tá bom Um grande beijo E até amanhã!